Ok, agora eu sei exatamente como chegar naquela parte superior das profundezas. Eu sabia como chegar, eu só tinha esquecido completamente, mas é a partir daqui em Lindal. E como vocês podem perceber, eu alterei aqui uma arma. Aparentemente, essa alabarda de dragão é bastante boa, utilizando com força, e é uma opção para você cutucar, dar uma variada. E o negócio legal é que você pode colocar a eletricidade aqui, então é, sem dúvida alguma, uma opção interessante caso você vá enfrentar algum inimigo que seja pesadão e etc. Mas enfim, o box está aqui. Sim. Você lembra como você me ajudou antes? Por favor, Massa, me permitiu, senhor. Eu não posso, eu estou feliz de fazer uma corrida. Ok. Ah, você viu o quê, exatamente? Master... Oh, sim. Oh, sim, 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 sim. Você também viu, eu ouvi as raízes dela. Estão em um estado bem, bem pior, sem dúvida alguma. Ah, eu não sei, sinto muito. Master, você é uma barriga e eu sou um amigo. Não sei o que o Seymster faria. Só espera, Master. Oh, por favor. Tá, sim. A chercher alguma, pensei que pudesse avançar a história ali, mas não... E, ah... Eu aparentemente perdi uma visita ao POC lá em Lyonia. Ele deveria aparecer, mas tudo bem, tanto faz. Como vocês podem perceber, Leindale é uma zona absolutamente imensa. E é bastante similar a Norlondo em diversas maneiras A propósito, dragão imenso ali, simplesmente como parte da fase Eu não me lembro, esses caras aqui são fracos contra eletricidade? Bom, se eles são ou não são, eles certamente são derrubados por alguns cutucões Então, tá razoável, não sei se eu deveria alterar pra melhor espada que eu possivelmente poderia ter Mas tudo bem, vamos explorar aqui aos poucos, com calma Seria interessante se desse pra eu pular diretamente pra lá E aparentemente existe uma maneira de você pular a maior parte aqui de Leindal, se você quiser Mas não é exatamente a melhor ideia do mundo aqui no momento Vamos jogar normalmente aqui, sair explorando e aproveitar o videogame ao invés de fazer aquilo Existia uma maneira realmente simples de você pular aquilo, mas a maneira simples foi Ok, deixa eu testar, ó qual é? Deixa eu testar cinza de guerra aqui, sinceramente Ok, isso foi bem razoável Mas também não foi a melhor coisa do mundo Tô começando a achar que a espadona é melhor aqui Mas quer saber? Tem algo muito melhor que isso aqui oferece Além de simplesmente ser algo bom Isso oferece variedade Meu, esses cutucões aqui são, sei lá, um pouquinho mais lentos do que eles deveriam ser Isso é algo que eu certamente sinto aqui Ok, camarada, você é muito perigoso? Não Eu me lembro aqui especificamente em Leindal de levar uma surra de um inimigo específico Mas agora eu me lembro que é só um cavaleiro de crisol que é o inimigo que me preocupava E considerando a situação atual que está acontecendo aqui Acredito que não devo ter muito medo disso Mas é, naturalmente como uma espada Espada? Isso aqui definitivamente não é uma espada Como uma arma cutucante A gente tem a opção de causar dano de contra-ataque em inimigos Será que eu sobrevivo ao assaltar ali? Parece que eu deveria sobreviver com tranquilidade Mas vamos seguir de modo linear primeiro Sem fazer nada absurdo E o resto é o resto Ok? Ahá! Eu sabia que eu seria pego de surpresa por aqui Uou! Uou! Ok! Você é perigoso Eu me lembrava desses inimigos aqui E é, eles não são inimigos basicões, pra falar a verdade São tipo Aqueles caras que existiam Na fortaleza do Radan Só que Edição Leindal aqui Ok, eu posso? Uou! Uou! Isso aqui é um caminho alternativo que eu completamente tinha ignorado aqui E algo que eu ia dizer Também é que Tem tantos caminhos por aqui Tem simplesmente uma densidade tão grande De caminhos, becos Lugares pelo qual você pode saltar Que é tão fácil ficar completamente perdido nesse bendito lugar A ponto de ser realmente absurdo Preocupante Sem dúvida alguma Mas Hum, quão bom é isso aqui? Quer saber? Deixa eu testar isso aqui primeiro Ok Razoavelmente bom É É uma opção Diferente de cutucar Ok Eu posso cair por aqui E seguir pelas ruas de Leindal dessa maneira Mas vamos Vamos seguir normalmente aqui Oh! Perfumista? Ok Uma coisa Eu tenho a dizer aqui sobre perfumistas São fáceis De você derrotar Mas são potencialmente problemáticas E podem acabar contigo bem rápido Ok Deixa eu recuperar isso aqui Excelente Ah Yeah Ah Indecisão com caminhos Ela Ela é séria Eu posso fingir que eu Sei exatamente pra onde eu tô indo Mas eu não sei Ok Ir pelo alto aqui parece realmente bom Ok Ah Primeiro ataque carregado Ótimo Ok Ah Se você vai ficar fazendo teatro por 10 horas ali Ah Você não vai se dar bem Eu sinto muito Mas isso aqui é simplesmente a realidade Meu Agora eu tô jogando simplesmente pensando Lembra? Lembra de quando eu ia utilizar um escudo grande Para utilizar defesas e contra-ataques Aí a DLC meio que acabou deixando aquilo tudo obsoleto Com o que eu consigo fazer com o Elixir Pois é Negócio mágico sem dúvida Ó Qual eu? Eu queria subir ali por cima Mas não deu certo A decepção é real Ok Tudo bem Vamos continuar seguindo aqui pra cima A cada momento que se passa eu fico mais e mais perdido A propósito Maldição do Afobre é o que você precisa se você quiser o final do comedor de estrume Porque Tem um final do comedor de estrume Por mais absurdo Que possa parecer E tecnicamente Um baú Que eu não tinha visto Tecnicamente Não é nenhum dos piores Finais aqui A propósito Conseguimos mais um frasco de Peraí Posso Eu não posso fazer nenhum perfume ainda Interessante Ok E é Subir aqui por cima não me oferece nenhum lugar novo nem nada Então vamos Continuar descendo aqui Mentalmente Entender exatamente Será que eu devo saltar ali e descer? Eu sinceramente Não tenho ideia Isso me preocupa Tem tantos níveis Tem tanta verticalidade Ok Você desce O que sugere Em teoria É que a gente vai chegar até aquela perfumista Simplesmente andando por aqui Mas Por mais que isso sugira Eu não sei se é verdade ou não A propósito Você pode atravessar isso aqui Ok Oh meu Deus A quantidade Eu acho que eu acho que aquele soldado ali é quem Eu achava que era o problema Mas é Se eu não me engano Eletricidade é eficaz Contra inimigos de armadura Eu não tenho certeza sobre isso Mas é o que eu me lembro Ok Eu vou simplesmente Preparar o ataque Ok Simplesmente Belo flautista Ahn Aquele ataque É dano de corte Agora que eu tô pensando Isso provavelmente explica o dano um pouquinho decepcionante ali Bom Existem outros motivos por trás do dano decepcionante ali Mas tudo bem Olá perfumista Como vai você Deixa eu Oh oh Ok Isso é uma quantidade grande de inimigos aqui Câmera realmente sendo um problema Oh Isso foi bom Oh qual é Ok Chegou perto Então Ótimo Ok Rola pra trás Uuuu Uou Camarada Aquilo foi uma quantidade obscena de dano Que que é isso? Isso não é uma coisa que a gente pode fazer Simplesmente com Uma arma dessas Não é assim que funciona Isso é muito menos eficaz Nas mãos de um jogador Ou sei lá Minha armadura é simplesmente Fraca contra fogo Eu acho que ela não é fraca contra fogo Bom Poderia utilizar a fortificação de fogo Neste momento O que seria legal Mas Eu não sei Ahn Olá Como vai você Neste maravilhoso dia? Ok Melhorando a sua arma Tudo bem Ou cutucão Contra cutucão Quem vence Cutucão Elétrico Bom Ambos de nós Estávamos utilizando Cutucões elétricos Então Isso só confirma Que eu tinha dito Nós estamos agora Nas ruas De lá ainda Eu não tenho certeza Ok Deixa Olha só Você aqui Ah E agora Uh Esse é um Ok Uou Ok Isso definitivamente foi interessante Eu vou utilizar o IGT Ok Bom Bom Muito bom Ok Você vai dar Peraí Não Iluminar nada de especial aqui Eu sou chocado com isso Peraí O único propósito real Desse lugar É simplesmente Dar lírios de mica Lá pra gente Não é? Ahn Ok Definitivamente Eu vejo Que esse não é um lugar Que super vale a pena De se investigar Ahn Ok Já passei por aqui E novamente Aqui Nós estamos Nas ruas de Lendell Tem um camarada ali Que tá desanimado E eu acredito Que com isso A gente já Explorou Essa parte Toda inteira Normalmente Ok Pensei que Pensei que se fosse um cara É só uma estátua Você é o cara desanimado Não? Não posso mirar? Ok Cara desanimado ali Tem cara desanimados No lugar inteiro Mas eu especificamente Quero lutar contra aquele Uou Olá Ou a Dakazinlek Eu não me lembro Isso aqui é algo que Oh Aquilo é só um item Falando em itens Lembra de quando eu estava Utilizando Itens Pois é Definitivamente Um momento Ahn Deixa eu testar isso aqui Utilizando isso Perto dele Ahn Ele simplesmente Tava Uou Sério É simplesmente Tava perto De mais beiradas Ah ok Aqui tem algumas Dessas Carruagens Eu me pergunto Agora Não? Sem baús Ahn Com isso Nós temos Uma grande variedade De opções Oh Lá ainda é um lugar Tão Tão enorme Tão fácil De se perder Eu acho que pior ainda Deve ser Ok Eu estou vendo O que a gente está vendo Isso significa Que está na hora De mudar Pera aí Ah Vamos utilizar Clava pesada Clava pesada Realmente boa Contra Esses inimigos Ok Eu estava tentando Contra-atacar Mas eu acho que eu já Tinha gastado Tudo que eu tinha a gastar Ok Tudo bem Vamos rolar Vamos rolar Pera aí Não Eu posso Eu posso me defender ali Mas continua não sendo Uma boa ideia Então tudo bem Ok Isso não foi inteligente Meu Eu preciso encontrar uma raça Graça o mais rápido possível Ok Compreendo A minha necessidade Eu acho que vai ter Mais um desses inimigos Logo logo Que a gente vai ter Que enfrentar Mas eu Eu não tenho certeza Honestamente Lá em Dau É provavelmente Uma das áreas Nas quais Eu fico Mais perdido Aqui Ok Tem cachorros Oh Olá Deixa eu beber Isso aqui E agora Eu vou lentamente Chegar E tacar fogo Nos cachorros Oh Ok Tudo isso Por uma presa antiga Aqueles cachorros Tinham toda a chance Do mundo De acabar comigo Se eu deixasse Mas Tudo bem Eu estou chegando Na direção Do dragão Ok Pelo menos Dá pra utilizar O dragão Pra Te guiar Ali Como ponto De referência E tem Todo esse lugar Inferior Quer saber Essa parte inferior De Lá em Dau Aqui Eu acho Que não vale a pena Eu sequer Investigar No momento Percebo Aquele item No entanto Tem como Eu Oh E eu Já estou Completamente Perdidão Aqui novamente Ok Posso Passar Por aqui Eu Vaga Yes Graça Alcançada Ok Fantástico Eu estava Meio interessado Em seguir Um pouquinho Ali em frente Mas eu Não sei Se isso Seria a melhor Ideia do mundo Não Vamos Continuar Aumentando Quer saber Vamos pôr Inventualidade Eu acho Que a melhor Coisa A se fazer Agora É simplesmente Elevar Até 60 De vitalidade E eu Sei que Tudo vai Acabar sendo Multiplicado Conforme Eu vou Ok Já que eu Tenho Um ponto De referência Aqui De me Teleportar Deixa eu Voltar Aqui pro Bok Que a gente A gente Vai fazer Um pouquinho De parkour Nos telhados O que Eu Meio Que acho Não ser A melhor Ideia Do mundo Mas Sendo ou não A melhor Ideia do mundo É o que eu estou Interessado Fazer Ok Primeira coisa Se fazer Eu acho Que eu posso Sentir Saltar Aqui Correto Não Isso Isso é Simplesmente Algo Hilário Ok Porque eu não Simplesmente Olhei pra baixo Ali Alguém pode Sei lá Explicar Isso aqui Pra mim Porque Eu Eu não consigo Explicar isso Bom Mas vai O arco de runa Que eu tinha Mas tudo bem Olha Eu estou Utilizando uma armadura Level Composto Eu podia Trocar minha armadura E etc Pra fazer tudo Dar certo Mas tudo bem Ali É onde tem Um nível inferior Onde eu posso saltar E a partir disso Eu posso saltar Aqui E com isso Agora eu não tenho Mais ideia Alguma Do que eu estou Fazendo Quer saber Eu acho que eu já Explorei Todos esses lugares Ali embaixo Não preciso me Preocupar muito Com isso Então Um pouquinho De Batman Nos telhados Aqui É algo Que eu posso Fazer Talvez eu consiga Aquele item Que eu estava Pensando Mas eu não tenho Certeza Ok Sai pra lá Mini Gárgulas Ei Ok Se eu morrer Se eu morrer Seria Alta comédia Ok Runa dourada Nove Eu consigo Continuar Por ali Até aquela Carroça Ok Eu tenho Mais ou menos Ideia Do que está acontecendo Ok Enquanto eu ainda Puder Seguir pelos telhados Eu vou Seguir pelos telhados Ok Tem um item ali Significa que eu estou Seguindo pelo caminho Correto Aqui eu consigo Absolutamente Nada Mas eu consigo Chegar até ali E eu acho Que vale a pena Eu voltar Pro topo dos telhados Depois disso Ainda mais uma vez Eu não tenho Certeza Mas a chance Sempre existe Ok Muito legal Vamos continuar Ok Um pouquinho Ousado Sem dúvida Alguma Mas vale Chave de espada De pedra Tudo isso Só para uma chave De espada De pedra Nessa mente Parece um pouquinho Desproporcional Mas tudo bem Salto Ou eu estou Tão perdido Sobre onde eu estou Aqui nesse momento Ok Estou mais ou menos Naquele meio Eu vou Ver se eu consigo Chegar naquela Carruagem Que está De lado Eu Absolutamente Não consigo Chegar naquela Carruagem De lado Mas Quer saber Isso aqui Também serve Como ponto De referência Ponto de referência Sobre esse lugar Aqui Que tem Mais opção Tem uma praça Aqui Uma praça Na qual a gente Pode ir para Ok E agora Eu já não tenho Mais noção Espera um momento Acho que Isso aqui É uma entrada Alternativa Para a Lain Del Ou talvez Uma saída Ou eu posso Abrir isso aqui Espera aí Eu acho que eu sei Eu não sei Ok Eu sei Onde eu estou Se você Seguir por ali Você simplesmente Chega na Saída De Lain Del Tem umas coisas Que você pode Explorar por ali Mas você Não pode Seguir em frente Até você Derrotar o chefe Da zona Então Beleza Ser exatamente O que está acontecendo E Ok Qual é a minha situação Aqui em termos de Ah eu tenho 28 Arcos de runa Eu Acho que eu estou Na parte do jogo Na qual utilizar Os arcos É uma boa ideia Ok Isso é uma Quantidade Meio complicada De inimigos aqui Mas Tudo bem Oh yeah Tipo Não há dúvida É bom Utilizar Olha a quantidade De inimigos aqui Ok Deixa eu Utilizar Ok Em caso De muitos inimigos Eu certamente Poderia utilizar Minha espada gigante Para grande sucesso Mas Não é exatamente Uma opção Viável Neste momento Gente De onde veio Todo mundo ali Ok Sai pra lá Pelo menos Poucas pancadas Acalma com aquele cara Tipo Todos esses São inimigos fáceis Mas eles fazem Muito dano A gente está Começando a chegar Na parte de Elden Ring Que Muito dano Oh E eu não estava Spameando O golpe flamejante O suficiente Ali Eu esqueci o quão Eficiente ele era Se você simplesmente Utilizar o fogo ali Ahn Ok Tem Oh Absoluto Olha só Aquele item Ok Eu vou ter que dar um jeito De subir ali em cima De novo Porque Eu não vou simplesmente Ignorar um item O problema é Que eu vou ter que lutar Contra Perfumistas No Meio desse Negócio inteiro E Não Parece Ideal Mas Não vou Espera aí Sério Não Não tinha visto Aquele item Ok Vejamos Ok Vamos começar Com isso E é muito melhor Do que utilizar A Alabarda Ali Sem dúvida Alguma Ok Qual a melhor maneira De eu subir Ali em cima Eu sinceramente Não me lembro Ok Vamos de novo Com isso Ele Completamente Atordoado Spam De R1 Vence Mais uma vez Tipo Eu sei Tem as escadas Que eu posso Passa aqui Pelo lado Este é o propósito Desse lugar Simplesmente Evitar Que você Enfrente Inimigos Ok Isso já me coloca Em nível Com os telhados Correto A resposta É sim Isso aqui Foi meio Feio Mas a resposta Certamente Era sim Esses Não são Os mesmos Telhados Que eu Queria Isso Definitivamente Não são os mesmos Telhados Ok E agora Eu caí E agora Eu não tenho Mais noção De onde estou Ok Não se perca Completamente Oh Peraí É Ali é onde Tem os cachorros Beleza Já me Localizei De novo O que significa Que eu tenho Que provavelmente Subir mais Bom Tudo faz O importante É chegar Onde eu quero Chegar Ok Perfumistas Ali Preparadas Para acabar Comigo Ok Aqui temos Escadas Temos Perfumista E temos Escadas Ok Deixa Simplesmente Ok Se você vai Ficar Simplesmente Aí Ou você Não vai Quer saber Hora de correr Eu não sei O que aconteceu Ali Eu apertei O botão Eu apertei O botão De me agachar Não foi? Foi isso Que eu fiz Provavelmente Foi isso Que eu fiz Peraí Como é Que eu chego Ali? Ah Ok Eu acho Que eu estou Exager Mas hein Eu nunca peguei Aquela pedra de força Assim Isso aqui é um caminho Diferente Aqui nos telhados Definitivamente Dá essa impressão Eu não Tava confiando Nesse sal Isso É um caminho Diferente Eu acho Que era aqui Que eu tava Tentando chegar Onde é Que eu estou Oh não Já não Sei mais Completamente Ok Eu acho Que Isso aqui Era o caminho Que eu tava Tentando chegar Ok Tudo bem Isso aqui é tipo Undead Burg Vezes Um milhão O que Meio que torna Essa zona Realmente legal Considerando que Undead Burg Era a melhor Zona de Dark Souls Mas Ao mesmo tempo Eu gosto De me orientar Ok Isso aqui é Simplesmente Uma alcova Que existe Exclusivamente Para seguir Por ali Ok Deixa eu Continuar Focando No meu caminho Aqui em lá Eu sem dúvida Alguma posso Descer Por ali E aí Isso leva A gente Peraí Se eu seguir Por aqui A gente vai Ao pé do dragão O que significa Que Oh Eu tô Seguindo No caminho Que eu quero Que vai me dar Muitos benefícios Mas eu Continuo sem Certeza Ok Quer saber Por que eu não estou Utilizando O máximo De armadura Aqui Considerando que Ok Cosplay Completo Feito Vamos Equipar Defesa Extra E eu continuo Com carga média Ah Isso é uma Turma Quer saber Eu sei o que fazer Com turmas Meu alcance É menos que brilha Oh Ok Se vocês vão Seguir até aqui Fantástico Ok Um de cada vez Quem mandou Se atordar tão fácil Mesmo pra você Oh Ele não se atordou Tão fácil Ok Bom pra ele Ok E você camarada Simplesmente vai melhorar Sua arma Erro de principiante Ok Não me deu nenhum item Mas sem dúvida alguma Tem uma Uma porta Que eu não posso abrir Ué Se eu não posso abrir a porta Por que aquilo Tá tão bem defendido Por que Eu estou questionando O que Qualquer Inimigo Está fazendo Nesse jogo Aí já são Outros 500 Ok Quem vai me atacar Só esse arqueiro ali Ok Parece bem tranquilo Pra ser perfeitamente honesto Oh Ok Lembre-se Esse cara não se atordoa Tão fácil Oh Perfumista Ok Muita calma nessa hora Deixa Deixa Meu A câmera Tá meio que Se recusando A se comportar Aqui Comparado Ao de costume Ok Deixa eu acabar Contigo primeiro Mais uma pancada Ótimo Perfumista Simplesmente Dormindo No ponto Completamente Isso é o que eu quero ver Aí é Qual é o propósito Desse lugar aqui Exatamente Eu imaginei Que eu fosse Pelo menos ver Um item Ou sei lá o que Aqui Aqui parece Exatamente Exatamente um lugar Onde deveria ter Não tem um item Mas tem escadas Escadas que levam a gente Para baixo Isso não é o que eu quero ver Oh Isso Isso aqui Isso aqui Isso aqui é o que eu não quero ver No episódio De hoje Ok Pelo menos Eu estou orientado E sei E sei onde Deverei Seguir no futuro Ah Aquele item Da carroça Caste paper Eu já estou Me desorientando Um pouquinho Deixa eu Deixa eu seguir Aqui pelos becos Até eu ter certeza Que eu Vi Cada Centímetro Quadrado Possivelmente Explorado Ok Eu acho Não 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 Ok Carroça está aqui E tem escadas Que fazem a gente subir Quer saber É É super simples Chegar ali Agora que eu estou pensando Ok Perfumista Certamente Uma emboscada E eu não estava Preparado Para lidar com ela Mas tudo bem Pedra de Forja 4 Um pouquinho decepcionante Sem dúvida alguma Mas está valendo Meu Esses soldados Deveriam dar Pedras de Forja Eu simplesmente Sinto que isso Deveria acontecer E Quer saber Esse item Que existe aqui em cima Bem simples De se coletar Serbo sagrado É certamente O mais inútil De todos Eu não posso dizer isso Com certeza Deve ter algum Mais inútil Ali Agora Eu estou Cada vez Mais confuso Com a situação De verticalidade Existente aqui Meu Mesmo quando você Está tentando Ser Razoavelmente Metódico Aqui O negócio É complicado Runa dourada 8 Muito bom Eu mesmo Estou tentado Simplesmente Sair Gastando As runas Que eu tenho Ali Parece uma Boa ideia Certamente Mas Eu só vou Saber isso Realmente Se eu tentar Ok Tem uma Gárgula Ali Uma Gárgula Com Diversos Itens Mas Primeiro Ok Não tem Nada Nesse Cantinho Deixa eu beber Aqui E utilizar O fraço De lágrimas E o que Que eu ganho Seguindo por Aqui Mais importante Do que Isso Como Dizia das Explosões Ah Através Do extraordinário Poder De sair Correndo Um pouquinho Ok Grande Sucesso E tem Um beco Aqui Eu acho Que eu já Segui Para aquele Beco Então Não Preciso Investigar Para ir Pedra Sombria 5 Muito Bom Runa Dourada 8 Muito Bom Runa Dourada 11 Muito Bom E a Gente Retorna Meu Sinto Que Hum Sabe O que Deveria Existir Aqui Peraí Para Falar A Verdade Eu acho Que Já Existe Um Guia Que Mostra O caminho Que A Gente Tomou Mas Sei Lá Deveria Existir Uma Maneira De Desenhar No Mapa Simplesmente Você Aperta A Segura Você Consegue Desenhar No Mapa Ou Sei Lá Um Item Que Você Usa E Deixa Uma Trilha Fluorescente Multicolorida Para Se Guiar O Miyazaki Me Contrate Eu Sei O Que Fazer Nos Próximos Jogos Que Aparentemente Serão É Algo Que Me Alegra Ok Tem Um Arqueiro Ali Ele Me Viu Ele Está Alerta Mas Ele Vai Ficar Oh Ele Não Vai Se Lembrar Mais De Mim Logo Logo Ok Eu Sei Que Eu Posso Subir Esse Arco Isso É Uma Turma Quer Saber Deixa Eu Como Vocês Podem Ter Percebido Dei Uma Organizada Melhor Mas Tanto Faz Vamos Testar O Resultado Isso Aqui Quer Saber Isso É Bem Mais Eficaz Do Que Qualquer Palhaçada Que Eu Estive Fazendo Até Então Ou Não Deveria Dizer Isso Ok Eficaz Em Certos Certos Momentos Mas Ok Isso Foi Uma Troca Interessante Mas Assim Que Eu Comecei A Utilizar Isso Aqui É Quando Eu Comecei A Levar A Pancada De Bobeira Eu Tenho Que Lembrar Artos Grandes Acabam Super Te Atordoando Ok Deixa Deixa eu Voltar Para Para Clava Deixa eu Voltar Para Clava De Pedra Isso Acaba Resultando Em Mais Estatilidade Por Mais Útil Que Aquela Cinza De Garra Seja Dá Para Eu Subir Por Aqui Dar Uma Explorada Mas Posso Eu Sei Que Posso Soltar Embaixo Mas Será Que Eu Deveria Dúvidas Dúvidas Somente Dúvidas Ok Oh Eu Me Agachei De Novo Como É Que Eu Consigo Me Confundir Com Tanta Facilidade Ali Eu Não Sei Tem Raios Peraí De Onde Ok Compreendo Exatamente O que Foram Aqueles Raios Ali Fiquei Um Pouquinho Confuso Por Um Instante Mais De Boa Ok Girassol Dourado Maculado Isso Ou Ok Tem um Leão Ali Honestamente A coisa Mais Inteligente A se Fazer Aqui Provavelmente Seria O Simplesmente Voltar Até O Início Recuperar Completamente Tudo Porque Tipo Dá Para Subir Aqui Com Toda Facilidade Do Mundo Tipo Esse lugar É Super Denso Sem Dúvida Alguma Tem Bastantes Inimigos Mas É Tão Fácil Você Você Simplesmente Retornar Para Outro Lugar Que Acessar Qualquer Um Desses Becos Que Não Tem Muito Problema Em Perder Tempo Ok De Volta De volta Novamente Eu Poderia Dar Uma Descida E Seguir Pelo Dragão Mas Isso Não Me Ofereceria Muita Vantagem Segundo O caminho Que Eu Estou Decidindo Tomar Meu Eu Não Sei Será Que Eu Termino Completamente Todas As Alcovas De Lá Indel Primeiro Antes De Seguir Em Frente E Seguir Outro Lado Ou Não Porque Eu Simplesmente Vou Me Esquecer De Metade Dos Lugares Que Eu Já Explorei Aqui Quando Eu Retornar Sei Lá Umas Dez Horas Ou Mais Dez Horas Ou Mais Umas Trinta Horas Ou Mais Depois De Eu Fazer Essa Investigação Inicial E Conseguir O que Eu Quero Ou Peraí Peraí Vai Ter Vai Leão Ali Portanto Vou Ter Que Me Acalmar Deixa Eu Me Agachar Aqui Deixa Eu Ver Será Aqui A A Tanto Faz Outro Perfumista Junto Ok Eu Vou Acabar Morrendo Se Eu Não Tiver Cuidado R3 Às vezes Simplesmente Não Dá Resultados Bons Ok Dá Uma Toroada Ou Sério Aquilo Me Atingiu Eu Deveria Utilizar O Frasco Extremamente Deveria Estar Utilizando Não Era Isso Que Eu Queria Peraí Sério Aquilo Me Atingiu Espero Que Esse Leão Não Reapareça Esse Leão Não Vai Reaparecer Simplesmente O Fato De Eu Ter Conseguido Aqueles Itens Desse Jeito Me Beneficiam Mas Eu Vagamente Me Lembro De Um Elevador De Atalho Por Aqui Portanto Eu Acho Que Eu Acho Que Eu Não Vou Para Lugar Algum Para Ser Perfeitamente Honesto Ah Isso Aqui É Um Beco Sem Saída Ah Eu Não Me Lembro De Isso Aqui São Beco Sem Saída Mas A Evidência Sugere Que Isso Aqui É Um Beco Sem Saída Tipo Eu Meio Que Quero Subir Em cima Dessa Lança Porque Tem um Item Que Eu Consigo Pegar Ali Ali Mas A A Partir Daqui Não Dá Ah Qual É Au Uma Porta Aqui Alguma Escada Algum Elevador Nada Disso Ok Lembra O que Eu Tinha Dito Sobre Acreditar Que Eu Deveria Seguir Até O Dragão É Porque É Exatamente O Que A Gente Deve Fazer Isso Tudo Aqui Foi Simplesmente Uma Grande Distração O Que Provavelmente Foi Feito De Propósito É Um Daqueles Lugares Que Você Pensa Quero Chegar Ali Mas Como Chegar Ali Se Eu Não Engano E É Norte Destilado Eu Acho Que Você Tem Que Seguir Pelos Esgotos Etc Para Acabar Abrindo Aquela Porta Portanto Nada De Interessante Nesse Momento A Propósito Estou Escutando Uma Certa Cintilação Por Aqui Que Parece Interessante Ok Saltar Ali Embaixo Eu Não Me Lembro Se É Uma Boa Ideia Ou Não Ok Aquilo Ao Lado Do Esgoto Tanto Faz Eu Simplesmente Ok Acabar Contigo Primeiro Eu Realmente Deveria Ter Rolado Para Atrás Não Imaginei Que Eu Seria Emboscado Por Aquele Outro Caralho Tipo Esse Outro Cavaleiro Nem É Exatamente Alguém Que Está Aqui Para Te Emboscar Para Falar Verdade É O Contrário Eu Acho Mas Tudo Bem Meu Esse Cara Tem Equilíbrio Demais Tanto Equilíbrio Que Você Poderia Se Dar Bem Na Ginástica Artística Ok Ok Estou Escutando Cintilação Mas Não Estou Vendo Esse Cara Velho Ou Provavelmente Está Ali Embaixo Pro Lado Dos Esgotos Correto Sim Essas ruínas E etc Tudo bem Vai Permanecer Ignorado Neste Momento Aquele sino Será que Você ganha Alguma coisa Se você Fizer ele Bater Se Isso É Se Quer algo Programado No jogo Eu Não Tenho Ideia Mas Tudo Bem Enfim Chegar Aqui Na Asa Do Dragão É Muito Mais Rápido Do Que Eu Me Lembrava Sem Dúvida Alguma Mas Eu Também Vagamente Me Lembro De Existir Mais De Um Caminho Que Você Pode Tomar Seguindo Aqui Pela Asa Não sei Se eu Estou Certo Ou Completamente Errado Dependendo Exatamente De onde Você Saltar Tipo Dá Para Você Saltar Nas Moretas Aqui De lá A partir Daqui Quer Saber Eu Estou Começando A Me Preocupar Um Pouquinho Demais Com Tudo Isso Vamos Pegar Esse Arco De Runa E Espera Isso Parece Um Caminho Não Não É A partir Daqui Tem Algo Não Não Parece Que Tem Nada Super Interessante Ok Se Eu Não Me Engano A Gente Vai Encontrar Uma Graça Logo Em breve Aqui Em cima E Se eu não me engano Também Vai ser Um segmento Não Exatamente Super Fácil De seguir Pelo Jogo Ok Espere Se levantar Contra Ataca R1 Beleza Oh Peraí Isso Aqui Está Proposição Oh Ok Sei Que Dá Para Você Também Cair Ali Chegar Em Outro Lugar Tantas Opções Tantas Opções Tantas Opções Tantas Opções E Agora Que A Gente Está Aqui Isso Significa Que A Gente Pode Ou Quer Saber Se Eu Fosse Ali Por De Baixo Acredito Que Dava Para A Gente Talvez Chegar Aqui Mais Rápido Não Não Simplesmente Tinha Mais Coisas Para Se Explorar Então Deixa Para Lá O que Acontece Se Eu Olhar O Que Tem Aqui Embaixo Existe A Possibilidade De Ter Algo Útil Aqui Bom Tem Um Item E Tem Alguns Desses Quer Saber Eu Só Quero Item Peraí O que É Isso Eu Não Sei O Que Eu Acabei De Fazer Evidentemente Eu Acabei De Fazer Algo Imenso Se Mexer Mas Eu Eu Não Tenho A Menor Ideia Ok Tem Uma Dessas Gárgulas Aqui Ok Será Que Eu Consigo Acabar Contigo Aqui Parece Complicado Mas Menos Do Que Parece Ok Vou Simplesmente Tratar Isso Aqui Da Mesma Maneira Aqui Aquelas Gárgulas Subterrâneas Pelo Menos Tem Só Uma Ou Isso Poderia Ter Dado Super Errado Mas Deu Super Certo Talvez Não 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 Perigosos Acho Que Eles Mesmos Aparecendo Na Hayley Tree No Entanto São Absolutamente Perigosos É Por isso Que eu to Meio Sobre Isso Aqui Ok Ok Eu posso Descer Oh Eu poderia Ter chegado Aqui Nessa Raiz Através Daquele Caminho Também O que Certamente Seria Algo Ok Tem Tem Caminho Teiro Aqui Que Você Pode Seguir Que Te Leva Ali No Coliseu Quer Saber Vamos Seguir Aqui Por Esse Caminho Do Coliseu Peraí Sério Você Não Pode Descer Torrent Aqui Considerando Que Esse Caminho Aqui Já Está Bem Mais Aberto E Tudo Eu Pensaria Que Você Poderia Mais Nada Disso Ok O Quão Perigoso Ok Razoavelmente Perigoso Muito Mais Perigoso Do Que Eu Havia Dado Crédito A Princípio Não Me Agarre Por Alguns Instantes Eu Pensei Que Eu Tivesse Atravessado O Chão Meu Eu Acho Que Eu Nunca Tinha Realmente Lutado Tanto Por Tão Tempo Quanto Esse Cara Pra Saber Que Ele Era Tão Pergoso Assim Posso Te Atacar Pelas Costas Sim Sim Eu Posso O Que Sugere Ok Vamos lá Yeah O Cara Cheio Do Equilíbrio E Também Forte Contra O Que Eu Tava Utilizando Ali Mas Tudo Bem O Importante É que Deu Certo Eu Consigo Machado Grande Do Gladiator E Se Eu Não Me Engano Esse Machado Não É Tão Bom Quanto Parece Mesmo Tendo Aquilo Tem Mais Um Daqueles Ok Eu Sei Exatamente O Que Fazer Aqui Não 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 Eu Tenho Que Tirar Algumas Das Minhas Coisas Aqui Mas Tudo Bem Deixa eu Simplesmente Seguir Com Cuidado Preparar Um R2 Carregado E Vamos Ver Será Que Eu Consigo Ok Isso Não Arremessa Ele Para Espaço Mas Definitivamente Serve Talismã Escudo Do Ritual Aumenta A defesa Quando os pontos Estiverem No Máximo Eu Acho Que Só É Realmente Útil Para Algum Tipo De Desafio Aqui Mas Não Tenho Certeza Evidentemente Tem Um Chefe Tem Uma Graça Ali Ou Não Eu Não Sei Agora Que Tem Um Item Específico Por Aqui Que Eu Estou Procurando Eu Acho Que É Aqui Que Se Encontra Esfera Estelar Isso Aqui A Esfera Estelar É Aparentemente Absurdamente Bom Tipo Você Segura Com as Duas Manos E Você Pode Dar Sox Aqui Etc Mas Os Ataques Carregados Aparentemente Tipo Eles São Super Rápidos E Causam Uma Quantidade Absurda De Dano De Equilíbrio E Eu Estou Interessado Em Utilizar Aquilo No Futuro Talvez Ou E Causa Sangramento Também Além Disso Potencialmente A Melhor Arma Do Jogo Inteiro Definitivamente Uma Uma Arma Popular Por Speed Runners Vale a pena Investigar O que tem Nesse Lado Talvez Não Mas Eu Não Vou Saber Se Eu Não Investigar Mas É Eu Acho Três Três Coliseus No Total No Jogo Inteiro Mas Não Muita Coisa Se Fazer Aqui Tinha Dois Caminhos Ali Eu Nem Tinha Reparado Valia A pena Esse Tempo Inteiro Isso Definitivamente Não É Algo Que Vale A Pena Isso Aqui Também Parece O Tipo De Lugar Que Se Você Fosse Olhar Para Baixo No Penhaço Você Talvez Pudesse Chegar Em Algum Lugar Oh Ei Se Você Conseguir Chegar Ali Existe A Chance De Você Sofrer Um Soft Lock Permanente No Jogo Mas Você Teria Que Fazer Uma Proeza No Entanto Para Realmente Chegar Ali Então Se Tiver Uma Speedrun De Soft Lock E Você Quiser Fazer Speedrun Soft Lock Bom Aquele É o Caminho Ou Pelo Menos Um Dos Caminhos Não Sei Se Dá Para Você Saltar Até Ali Normalmente Agora Que Eu Estou Pensando Então Tanto Faz Ok Acredito Que Existe A Chance De Você Ser Derrubado Aqui Se Você For Muito Muito Azarado Então Não Deixe Tem Ali Como Chegar Ali Eu Não Sei Mas Ok Não Seja Derrubado Obrigado Por Saltar Até Aqui Era Exatamente O que Eu Precisava Para Ficar Em Segurança Tem Um Item Ali Embaixo Eu Não Sei Meu Eu Instintivamente Toda Vez Que Eu Fico Nessas Raízes Aqui Eu Já Olha Essas Superfícies Aqui Em Dark Souls E como Você Pode Escorregar Delas É Exatamente O que Causa Esse Tipo De Comportamento Ok Tem Turma Demais Aqui Em cima Eu Vou Ficar Aqui Em Segurança Atacando De Longe Muito Melhor Do Que Tentar Qualquer Outra Coisa Meu Qual é Cadê Cadê Estacas De Marca Pra Me Ajudar Aqui Eu Tô Quase No Finzinho Se bem Que Eu Acho Que Eu Posso Simplesmente Sai Correndo Aqui De Boa Em Perfeita Segurança Mas Eu Somente Acho Eu Não Tenho Certeza Alguma Ok Vamos Continuar Com Calma E Acredito Que Nós Estamos No Fim Ok Absolutamente Não Estou Em Bom Estado Para Lutar Contra O Chefe Mas Eu Ainda Tenho O Elixir Ok É O Godfrey Ou Pelo Menos Uma Aparição De Nove Bom Isso 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 É Moleza Sinto Muito Godfrey Bom Versão Fantasma Górica Do Godfrey Mas Bom Talismã Era Isso Que Eu Queria Esse Foi O Motivo Inteiro De Eu Fazer Uma Corrida Até Aqui Eu Nem Sei Exatamente Qual Era a Melhor Coisa De Se Equipar Ali Mas Tudo Bem Deixa eu Simplesmente Conseguir Mais Níveis De Vida Ali E Vai Estar Tudo Certo Perfeito Perfeito Não Podia Ser Mais Perfeito Do Que Foi Eu Deveria Explorar Um Pouquinho Mais Por Aqui Bom Acho Que Eu Posso Simplesmente Seguir Em Frente E Desafiar O Próximo Chefe Não Não Tem Uma Tem Mais Uma Zona Inteira Aqui Tem Mais Aqui A Explorar De Lá em Del Mas Eu Acredito Que No Próximo Episódio Semples